Fala galera, beleza? Rafis aqui novamente. E bom rapaziada, vocês já jogaram de Light? Bom rapaziada, a Light aqui, querendo ou não, é uma fruta muito inicial né rapaziada, mas ela é muito forte. E eu vou provar pra vocês. Olha isso aqui rapaziada. Olha isso aqui. GG. Olha isso rapaziada, olha que absurdez. Bom rapaziada, a Light é isso. Vamos caçar um Bolt com ela. A Light is rising, Dabbing cold is so warm. One touch in the night, setting fire to it all. You know these flames ain't going out, this building is falling to the ground. Don't think that we can stop it now, cause baby our love is gonna fall down. You know these flames ain't going out, this building is falling to the ground. Don't think that we can stop it now, cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. Burn it down. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL